Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O governo municipal divulgou nesta sexta-feira mais um boletim oficial coronavírus. A Prefeitura de Friburgo anunciou mais 108 casos positivos e um óbito em 24 horas. De acordo com o informe, já são 8.163 pessoas infectadas com a doença na cidade e 250 mortes. O boletim da Prefeitura traz também a informação de 47 casos suspeitos, com 17 pacientes internados, 26 em isolamento domiciliar e 4 óbitos em investigação. Os casos descartados são 9.419 e os recuperados estão em 3.673. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.